Música 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 Meu Deus, está de prova que eu queria parar, meu caralho Música Olha só esse aqui Música Rolando uma sozeira Música 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 Tem 30 dias de maturação. Este aqui é o queijo itálico. Ele fica 7 dias no tanque de vinho. Eu gosto de ter muita salgada. Ah, gosto do Morbier. Tem um que é bem salgadinho. Este aqui. Este é o Morbier? De receita de origem francesa e ele tem o tempo de maturação dele de 45 dias. E temos o queijo Gouda. Ele é um queijo mais adocicado. De origem holandesa. Eu fui no certo. Eu olhei ali e falei, não, eu quero aquele ali. Eu já vi dali. Eu já vi dali. Qual que foi que tu mais curtiu? O queijo Gouda. Esse é de leite de cabra. O sabor dele é de alho e orégano. Nós temos o... É bom também, aquele último. Isso é bom. Agora dá pra ver. Eu não esperava sair, mano. Ele falou de morrinha, vai caminhando aí. Pode ir, vai indo, vai indo. O bagulho, o bagulho, o bagulho que ele tá aqui. Amassou o negócio, mudou o formato dele. Tá direitinho, cara. Nem o bagulho é tremendo. Eu bem. Eu bem serinho, né? Não, vai caminhando de boa. Falei, tá beleza, né, mano? Vai sair alguma coisa. Saiu. Saiu. Vai, cinquinha agora pra tu ir lá. Agora. Desce ali, de boinha. Coisinha, coisinha, coisinha pouca, né? Ah, mano, é que eu tô atrasado pra chegar na gramada, tá ligado? Se não, se não... Eu ia, cara. Compra mais queijo? É não, a gente teve que ir pra lá pra comprar. Uma casa com o meu passarinho? Mas só que aí também tem outras coisas além da casa. Opa. Trouxe um entendedor de canha aí. Vamos voltar com ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar lá. Ai, sim. Ai, tá, 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 olha o cheiro. É. Pô, Deus tá de prova que eu queria parar, né, cara? Mas também é meio que usar. Leite de... Leopardo. Leopardo, né, tem aí, cara? Deus tá de prova que eu queria beber leite, mano. Mas não tinha, não tinha. Então não tinha. Que é a laranja, ó. Tchê, eu quero... Tem de banana? Eu não... Banana, banana, não. Tem o banana do mato, que é o gravatar, aquele. É de banana. Não, a insignação lá atrás. Tá bom. Aquela de laranjinha selvagem, não tem? A laranjinha tem. Ah, a gente te achou. Ah, eu quero... Ah, então tá. Fechou. Tu vê que loucura, né, cara? Você quer provar a canela? Ah, eu quero ver a bananinha, assim. Ele vai levar a canela. Canela eu vou levar já, porque eu pego sempre. Isso que a gente já deu o que eu ia lá. Hum. Aí eu gostei que a prova dele ali vai levar. Quatro provas, tu tá pronto, gente. Essa é canela, mano? Essa aqui é a bananinha do mato. Ah, é a do Roche. O gravatar aqui, é. Ó, o Felipe tem que mandar umas fotos com umas cachaçinhas aqui agora. Vai tomar agora. Tá, mano. Vem saber onde é que nós estamos. Essa aqui é a bananinha, né? É. 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 Tá bom? Não, não, não. É. 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 É boa, não? Ah, já, 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 vou levar uma napa, já. Quer que eu lave uma outra. A de laranjinha. Para a laranjinha. Tá 25 ou 30 a garrafa, não lembra? Ah, tem o abacaxi cozido, morango que é 30, os outros sabores são 27. 27. É. Baca de morango que não é? Tem. Você quer usar o de copinha? Não. Não. Eu quero provar a de laranjinha também. Só que, querido. Tá bom, tá bom. Ah, eu tenho até dois copos lá em casa, gente. Tanto que eu tenho. Fazer uma tendência, eu tenho os outros só. Ah, da de vacininha. É. Ah, graças a manhã. Vamos provar a de morango. Não, 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 não. É essa. Essa aqui que eu vou levar. Deixa de morar um boceto. Deixei o S daí. Essa daí. Passar reto, mas eu não deixei o passar reto. Do que que é essa? Butear. Ah, butear. E o que que é butear? Ah, é. Vamos assim que é butear, cara. Eu não sei o que é butear. Tu não sabe o que é butear? Paulista desgraçado. Mano, lembra que lá no horário tinha umas frutinhas que eu falei que ia fazer uma pinga? Não, aquilo lá é parecido, mas aquilo lá não é o butear, mano. É um primo distante que foi pra São Paulo. Ah, isso aqui é de banana. Boa, de banana tá uma ignorância. Abacaxi daqui mesmo, velho. Butear ali. Já provaste o anis? Hum. Anis também é bom. Eu não gostei do anis. Não gostou? A que eu mais vendo é o anis, cara. Pois é, porque falou que era bem, a gente fez um provado também no outro. O anis, a canela, o abacaxi cozido é a canela, né? Canela, só pra falar de morango. Só pra falar que eu não... Não, que daí eu tô indeciso. Eu levaria as quatro, problema é levar no avião, né? Então eu vou levar só três. Só pra sentir o... A gente tá me botando a morango. É tudo que eu te falei, cara? Uma de morango, uma de mananinha, uma de pichai, então tá. Então ele consegue levar esse teu avião depois. Tá legal. Vai mandar um jeito. O anis, sei lá, o anis do Felipe. Sobrou, sobrou, sobrou. O anis, sempre ajudando os caras, cara. Eu fiquei pra ajudar. O anis, sempre ajudando os caras, cara. O anis. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Você quer arrumar uma paola, né? Ele não vai. É feio. É assim, podia ter uma, meu papai. Eu não tenho, gente. Eu vou fazer uma pra ti isso aí. Ele mora em Campinas, ele tem espaço em casa dele. Passa logo em casa. Eu faço isso. O barco tá dentro do consumo próprio, né? Aí tu vai receber visita. Aí, aí, aí. Aí vai visitar mais vezes o incrível. Gente, e o meu dinheiro? Não me deve nada? Ah, não. Achei incrível, irmão. Ah, não. O pergunto vai como me deve. Vamos lá. Bem-vindo a Olímpia, mano. Valeu. Ah, comprei salgadinho, cara. Salgadinho, salgadinho, né? Salgadinho, salgadinho. Salgadinho. Sabe o que é de batata? Aipim. De aipim? Sabe o que é aipim, cara? Eu sei que é aipim, que o pessoal chama de mandioca também, mas tá errado. Não, não, não. Tu que descasca uma, né? Ai, de uma patata. Não, pega essa aqui. Não é, não é. Não é pasta. É uva mesmo. Ah, é uva mesmo? Carro aí. Nossa senhora, parecida. Olha isso. Como é o nome dessa parada, viado? Cuca. Cuca. Era lá. Puxa que nem ama essa merda aí, cara. É isso, mas não dá merda aí. Meu Deus do céu, hein, cuquinha. De uva, de uva. Pá. Ah. Puxa inteira, puxa inteira. Que vim, velho. Nossa, eu não dou conta, não. Ó, mano. É essa aí, eu vou deixar pra de volta. Mamazó? Olha só essa aqui, mano. Ah, vai tomando seu pão, só que tão mostrando pra mim, ó, viado. Só um pedacinho, velho. Só um pedacinho, velho. Não, só um pedacinho, só. Aí, ó, teu treinador tá te dando, cara. Um pedacinho só, mano. Treinador tá te dando, cara. Aí, ó. É que a gente saiu do forno, mano. Você tá fazendo cardio, meu. Você tá fazendo cardio, você tá caminhando direto. Né, ó, Rath? Vai fazer cardio a tarde toda, caminhando aí. Vai se passar. Já veio, já veio o policial hoje. Já veio, é. Vai mandar mensagem aí, já tá bebendo? É. Eu perguntei, caralho. Ah, nós tava numa zoeira. Eu só perguntei. Nós tava numa zoeira. Não foi nenhum tipo de cobrança. Nós tava numa zoeira, cara. Ah, eu vi umas... Pega uma cuca aí, mano. Pega uma cuca aí, mano. Aquelas mais, tá ligado? Isso é vodka, velho. Vamos usar ele. Vou levar muito café. Vou passar. Não, os Guamanão contrataram um guia. Que tá levando ele nos lugares mais palha, cara. E eles devem estar lá no restaurantezinho de haterotope agora, mano. Que te ganho no... No de verdade. Leite morno, pedi com dois pings de limão com comida ali. É aquilo a sério. Faz um bom momento isso pra mim. Obrigada. Obrigada. Missão de agora é andar... quanto tempo? Mano, tá dando nove minutos. A gente tem que fazer em set pra gente ficar meio mais rápido. Friozinho o negócio. Nem deu pra ver sendo um bapho de... Para de filmar, seu merda. Eu vou colocar uma música de fundo. Mas uma música bem nada a ver. NÃO POR VÊ три. Não tem que fazer em set pra fechar. Chega um minidas. P... Meu, quem quer é que... Vai... Rolando maçaluzelha aqui Carregue o.... Fique no vento. Não, meu, vamos trocar em tema. Não dá. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu te falei, mano. Eu não sabia que era assim, meu. Eu só penso que eu tinha visto. Aí vai dar pra mim. No meio do espacinho do boné ali. Onde que vai ser? No meio do espacinho do boné ali. Onde que vai ser? Tá meio de paixão, na real. Tá meio com massinha, né? Meio daquele jeitão, né? Na orelha do Alan, na orelha do Alan. Olha, a real daqui, ó, meu. Vamos conseguir as duas câmeras. As duas mãos na câmera. Aqui tá sério. Aqui tá sério, pessoal. É bebê. É bebê. É bebê. É bebê. Em sinal deim. Em sinal continua. Em sinal gusta, é todavia da vida.